Vamos observar os números da Lupatec, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual, ano sobre ano, 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 21,8%, de 25.193 para 30.690. Lucro bruto subiu 5,2%, prejuízo operacional reduziu 58,1%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo reduziu 55,4% e o prejuízo do período reduziu 53,8% de menos 21.237 para menos 9.821. Margem bruta reduziu 3,34 pp de 24,49% para 21,15%. Margem operacional melhorou 24,33 pp, embora bem negativa ainda, e a margem líquida melhorou 52,30 pp de menos 84,30% para menos 32%. Então é de positivo ganho de receita e redução no prejuízo. Base sequencial trimestral aqui, trimestre sobre trimestre, 2T24 para o 3T24, a receita recuou 9,6%, de 33.936 para 30.690. Lucro bruto recuou 7,4%, prejuízo operacional recuou 69,4%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo recuou 60,5% e o prejuízo do período recuou 57,8% de menos 23.259 para menos 9.821. Margem bruta subiu 0,50 pp de 20,65% para 21,15%. Margem operacional melhorou 25,25 pp e a margem líquida melhorou 36,54 pp. Então aqui temos de negativa a queda na receita, porém aí novamente há redução aqui no prejuízo de positivo. Vamos ver detalhes na DRE resumida do 3T23. Para o 3T24, a receita ganhou 21,8% e os custos aumentaram 27,2%. Como isso, fechou um lucro bruto de 6.171 para 6.492, ganho de 5,2%. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas reduziram 32,9%, então fechou aqui um prejuízo operacional 58,1% menor de menos 9.347 para menos 3.920. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras que reduziram 53,6%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro prejuízo 55,4% menor de menos 22.770 para menos 10.148. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23, prejuízo de menos 21.237 para menos 9.821, redução de 53,8% no prejuízo. Vamos ver indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,38. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,34. E o PL está positivo aqui, 0,97, PL bem baixinho aí. Observe aí nos vídeos anteriores que eu havia feito comentando aí sobre os resultados, obviamente porque, embora aí positivo, né, indicador aqui PL, o lucro precisa ser operacional, hein. E o PSR 0,47, PSR aí baixinho também, talvez um pouco elevado aí com base nos resultados. PVP 0,47, ação está com desconto de 53%, estamos pagando R$ 1,34 por uma ação que vale R$ 2,85. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 48,3%, um retorno aí elevado, porém, novamente, né, o resultado aí, lucro precisa ser operacional, hein. Vou deixar na sequência deste vídeo, os vídeos anteriores também, ok, você observa aí, então, com o resultado da operação negativa nos últimos 12 meses, então, não faz sentido o lucro aí, né, então, observação aí. Patrimônio líquido, 2T24 para o 3T24, variação negativa, menos 11.988, capital só realizar aqui uma leve alteração positiva, bem como aqui o número de ações também, valor de mercado 56.454, dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui uma prejuição aqui acumulada em menos 2.021, então, aqui atenção também a este prejuízo. Alavancagem, considerando dívida líquida de R$ 144.857 como resultado operacional nos últimos 12 meses, conforme mencionado aí, ou seja, está com prejuízo operacional. Então, obviamente, se está com prejuízo operacional nos últimos 12 meses, como é que está com lucro aqui, né, observando aí, lucro por ação nos últimos 12 meses com prejuízo operacional. Então, os indicadores aqui positivos, PL, é importante observar isso, hein, lucro precisa ser das operações da empresa. Pelo patrimônio líquido está em 120,6%, observando dívida líquida de R$ 144.857 com o patrimônio líquido de R$ 120.155, ou seja, dívida líquida maior do que o patrimônio líquido. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, lá, 2 de janeiro, R$ 2,14, ela vem perdendo 35,98% ao longo do ano. Observando aí mais além, últimos 12 meses, hein, perdendo 37,73%, estava lá em R$ 2,20, agora está aqui em R$ 1,37. Vamos observar mais alguns números aqui, então, sempre olhe nos números. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 20,6%, de R$ 25,193 para R$ 20,012 aqui. E o prejuízo, menos R$ 21,237 para R$ 98,477. Então, especificamente aí, olhe aí no vídeo do 4T23 em relação a este lucro aqui, porque não é um lucro operacional, ok? R$ 20,000 aqui de receita com R$ 98,000 de lucro. Então, os indicadores que nós observamos aqui, novamente, ok? Os indicadores estão positivos, aí, PL, porque nós estamos com um lucro ali no 4T23, hein? Então, este lucro aí do 4T23 não é um lucro operacional, ele está dando uma camuflagem ali positiva para os indicadores, porém, aqui, ó, 1T24, 2T24 e 3T, está tudo negativo aqui no prejuízo. Então, quando o 4T23 sair dos cálculos aí, já no 4T24, os indicadores vão ficar bem negativos, hein? A menos que o 4T24 tenha aí também um resultado positivo que mantenha os indicadores lá no campo positivo, né? Mas aí, novamente, tem que ver se é operacional, se é um resultado operacional, lucro operacional. Então, aqui, no 1T24 para o 2T24, a receita recuou 3,1% de R$ 35,000 para R$ 33,936. E o prejuízo aumentou 214%, de menos R$ 7,399 para menos R$ 23,259, que já observamos, 2T24 para o 3T24. Vamos ver aqui, acumulado, últimos 9 meses, janeiro até 30 de setembro de 2024 contra o mesmo período de 2023, a receita vem acumulando alta de 50,4% de R$ 66,257 para R$ 99,631. E o prejuízo reduzindo 11,7% de menos R$ 45,828 para menos R$ 40,477, que já está aqui de positivo aí, está ganhando receita, está reduzindo o prejuízo. E últimos 12 meses aqui também no acumulado contra o ano completo de 2023, a receita vem ganhando 38,7% de R$ 86,269 para R$ 119,643. E o lucro aqui de R$ 52,649 para R$ 57,998. Novamente, observando se é um lucro operacional ou não, imagem aí, 61%, 48%, com resultado operacional negativo nos últimos 12 meses. Então, atenção em relação a estes detalhes, veja aqui na sequência deste vídeo, os vídeos dos períodos anteriores, para você acompanhar todo o histórico, caso você não tenha visto, e atenção sempre aos números. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Vamos observar aqui os números da Lupatec, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24. Fique até o final do vídeo para você decidir se é um bom investimento ou não. A receita subiu 72,5% de R$ 19.672 para R$ 33.936. Resultado, o lucro bruto cresceu 67,6% e o resultado prejuízo operacional aumentou 23,4% e o prejuízo do período aumentou 60,3% de menos R$ 14.511 para menos R$ 23.259. Margem bruta passou de 21,26% para 20,65%, redução aqui de 0,61 PP. Olha aqui na margem bruta, que não é tão elevada e houve uma pequena redução aqui, que sempre deve ser levada em consideração, obviamente. Margem operacional de menos 52,81% para menos 37,77%, melhora de 15,04 pontos percentuais. E a margem líquida melhorou 5,23 PP de menos 73,76% para menos 68,54%. Então aqui de positivo, ganho de receita. Do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 3,1%. Resultado bruto recuou 12,7%, saiu de um lucro operacional de R$ 945.000 para um prejuízo operacional de menos R$ 12.818. E o prejuízo aumentou 214,4%, de menos R$ 7.399 para menos R$ 23.259. Margem bruta reduziu 2,28 pontos percentuais. Margem operacional ficou em menos 37,77% e a margem líquida de menos 21,14% para menos 68,54%. Então aqui tivemos queda de receita aqui, menos 3,1% e um aumento aqui no prejuízo, além de um prejuízo operacional. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida 2T23. Para o 2T24, a receita subiu 72,5% e os custos aumentaram 73,8%. Como isso ficou com resultado bruto, lucro bruto de R$ 4.182 para R$ 7.000, um ganho de 67,6%. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas aumentaram 36,1%, como isso fechou aqui o prejuízo operacional 23,4% maior de menos R$ 10.389 para menos R$ 12.818. O resultado financeiro líquido despesas financeiras passaram de menos R$ 3.000 para menos R$ 12.890, um aumento de menos R$ 9.812 ou 318,8%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos R$ 13.467 para menos R$ 25.708, um aumento de menos R$ 12.241 ou 90,9%. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2T23 com prejuízo de menos R$ 14.511, também aqui atribuído aos sócios, para menos R$ 23.259, Aumento de menos R$ 8.748 no prejuízo ou 60,3%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 1,11, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 1,50 e o PL últimos 12 meses está em 1,36. Um PL bem baixinho aqui, muito abaixo do normal aí. A propósito, assista aí os vídeos do 4T23 e do 1T24, caso você não tenha visto, para entender aí por que está com o PL tão baixo, para não precisar repetir tudo aqui de novo. PSR 0,55, um PSR bom aí, abaixo de 1, porém a ação está com desconto aqui de 52,2%. PVP 0,48, valor patrimonial por ação R$ 3,14, ou seja, estamos pagando R$ 1,50 por uma ação que vale R$ 3,14, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, aqui a gente vê um PSR baixo aí, abaixo de 1, um PL aqui bem baixinho também. Então, é sempre muito importante observar de onde vem os lucros aí das empresas, né? Porque, às vezes, as empresas podem ter lucro aí que não é operacional e isso pode beneficiar os indicadores, né? Porém, a gente tem que ver aí, realmente, se os indicadores, que estão aí muitas vezes positivos, estão vindo de resultados operacionais positivos, né? Vamos ver mais detalhes de números aí, conforme nós avançamos. Vamos ver aqui, patrimônio líquido 1T24 para 2T24, variação negativa. Capital social realizado aqui, 1T24 para 2T24, variação positiva, bem como número de ações também. Valor de mercado 63.193, com dividendos 0%, últimos 12 meses. E possui aqui um prejuízo acumulado de menos 2 bi, 0,11 mil, ok? Então, aqui nós observamos na alavancagem um resultado operacional negativo, últimos 12 meses, prejuízo operacional aqui, ok? Últimos 12 meses, menos 26.413, com uma dívida líquida de 144.333. Então, aqui, embora nós observemos aí um resultado positivo aqui, lucro por ação, últimos 12 meses, nós estamos observando que o resultado operacional aqui está negativo nos últimos 12 meses, hein? Dívida líquida aqui, novamente, pelo patrimônio líquido, 144.333, com um patrimônio líquido de 132.143, está em 109,2%. Vamos ver aqui o gráfico, no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, ação abrindo lá em R$2,26, e agora está aqui em R$1,50, hein? Ela vem aí já há um bom tempo, passando por muitos desafios, né? O mercado não anda fácil aí, aqui em 2021, saltando aí, pegando onda do mercado, e a Selic subindo ali, e a ação também subindo, né? Foi um movimento bem louco aí em 2021, do mercado, realmente, antes da Selic chegar lá no teto, hein? E aqui passou a corrigir, salário dos R$11,00, e passou a corrigir, hein? Novamente aqui nos R$7,00, 2023, e desde então não conseguiu renovar máximas. Então, sempre olhe nos números, conforme estamos fazendo aqui. Vamos ver mais números, então, né? Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8%, de R$21,392 para R$19,672, e o prejuízo de menos R$10,00 subiu para menos R$14,511, ou 44% a mais aí de aumento no prejuízo. Aqui no 3T23, a receita subiu 28,1% para R$25,193, e o prejuízo subiu 46,4% para menos R$21,237, Do 4T23, a receita caiu 20,6% para R$20,000, e o lucro aqui de R$98,477, ok? Então, novamente aí assista ao vídeo do 4T23, porque aqui observamos uma receita de R$20,000, com um lucro de R$98,000, ok? Então, isso aqui está afetando aí de forma positiva os indicadores aqui, que nós já observamos, um PL positivo, um PSR aí baixo, e um desconto no valor da ação, né? Especialmente aqui em relação ao PL, um PL muito baixinho aí, acaba sendo meio que suspeito, né? Com um PSR abaixo de 1, hein? Então, assista ao vídeo aí, descrição aqui no link deste vídeo, ou no final do 4T23. E aqui no 1T24, a receita subiu 74,9% para R$35,000, e o prejuízo aqui de menos R$7,399, que já observamos, um T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, semestre fechado, 1S 2024, do 2S 2023 para 1S 2024, a receita subiu 52,5% de R$45,205, para R$68,941, e o lucro de R$77,240, para um prejuízo de menos R$30,658. Observando semestres iguais aqui, temos um ganho de receita de R$41,064, para R$68,941, e o prejuízo aqui aumentou de menos R$24,591, para menos R$30,658, Vamos comparar aqui, então, os últimos 12 meses agora, últimos 12 meses, ou últimos dois semestres, ok? Contra aqui o ano fechado completo 2023. De 2023 para os últimos 12 meses, aqui novamente, hein? Eu não conto daqui 2023, e aqui últimos 12 meses, ou últimos dois semestres, ou quatro trimestres. A receita passou de R$86,269, para R$114,146, e o lucro de R$52,649, para R$46,582, novamente aí, assista ao 4T23, caso você não tenha visto, e também é irrecomendável um T24. Muito obrigado por sua atenção, e até a próxima! Vamos observar aqui os números da Lupatec, referentes a R$31,03, 2024, um T24, começando aqui pela base anual, um T23, um T24. A receita subiu 63,6%, de R$21,392, para R$35,000, um ganho de R$13,613. Lucro bruto cresceu 53,8%, saldo de um prejuízo operacional para um lucro operacional, aqui também, resultado negativo antes dos tributos, continua negativo, porém, melhorou aí, 17,3%, variação de R$1,753, ou redução aí, e o prejuízo do período, reduziu 26,6%, de menos R$10,000, para menos R$7,399, redução de R$2,681. A margem bruta recuou 1,47 pontos percentuais, de 24,4%, para 22,93%, margem bruta baixinha aqui, margem operacional, saldo negativo aí, para 2,7%, e a margem líquida melhorou 25,98 pontos percentuais, embora ainda muito negativa, de menos 47,12%, para menos 21,14%. Então, estamos vendo alguns progressos aqui, embora muito chão pela frente ainda, né? Do 4T23 para um T24, na base trimestral, aqui, sequencial, a receita subiu 74,9%, de R$20,000 para R$35,000, um ganho de R$15,000. Lucro bruto subiu 74,4%, saldo de um prejuízo operacional para um lucro operacional, resultado antes dos tributos sobre o lucro, variação aqui, negativa, e o prejuízo do período aqui, no 1T24, menos R$7,399, contra aqui um lucro de R$98,477. Aqui é importante observar que, este lucro aqui, obviamente, não é um lucro operacional, né? A gente vê aqui uma receita de R$20,000, com um lucro de R$98,477. Veja aí o vídeo do 4T23, caso você queira ver aí alguns detalhes, porque eu não vou repetir tudo aqui, para não ficar muito longo e cansativo, sendo que eu já falei no vídeo anterior, ok? A margem bruta aqui, do 4T23 para um T24, reduziu 0,07pp, passou de 23% para 22,93%, margem operacional, saldo vermelho, para 2,7% aqui no T24, e a margem líquida aqui, saldo de 492%, para menos 21,14%. Novamente aí, vou deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, o link para o vídeo do 4T23, e aí no final do vídeo também, o cartãozinho aí, o link, caso você queira ver o 4T23, ok? Vamos ver aqui, então, a DRE resumida, do 1T23 para 1T24, a receita subiu 63,6%, e os custos aumentaram 66,8%. Com isso, fechou um lucro bruto aqui 53,8% maior, e adicionando as despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas reduziram 33,5%, e o prejuízo operacional aqui do 1T23, passou de menos 5.425, para um lucro operacional aqui, muito bom, 945 mil, pequenininho, mas é um lucro aí, pelo menos, né? Variação de 6.370, vamos torcer aí pela recuperação da empresa, hein? Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram bastante aqui, no 1T24, teve um aumento de 97,6%, passaram de menos 4.729 para menos 9.346, um aumento de menos 4.617, aí, negativo despesas financeiras, ok? Com isso, fechou aqui um resultado, antes dos tributos, sobre o lucro negativo, de menos 10.154 para menos 8.401, redução aí, no prejuízo antes dos tributos, de menos 17,3%, ou 1.753. Adicionando imposto de renda, contribuição social, créditos, fechou com o T23, com prejuízo de menos 10.080 para menos 7.399, redução no prejuízo de 26,6%, ou 2.681. Estamos vendo alguns progressos aí, né? Vamos ficar na torcida. Vamos ver aqui alguns indicadores, prejuízo por ação, 1T24, 18 centavos, receita, últimos 12 meses, 99.882, com um lucro líquido aqui, últimos 12 meses, de 55.330, uma margem aqui de 55,4%, obviamente aí, não totalmente aí, das operações da empresa, né? Observamos aqui alguns detalhes, e novamente, dá uma olhadinha aí no vídeo do 4T23, 2023, para maiores detalhes, hein? Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,34, valor da ação, utilizado para os cálculos, R$1,68, e um PL aqui, R$1,25, um PL baixinho, um PL bom abaixo de 10, porém, há fatores aqui, né? Não operacionais, digamos assim, estão trazendo aí um PL baixo, muito baixo, por sinal, que acaba aí, na verdade, sendo não muito interessante, observando os resultados, e um PSR aqui de 0,7, um PSR abaixo de um PSR interessante também, porém, sempre ver o PSR aí, num contexto geral, né? Apesar de, aparentemente, aqui, bons indicadores, temos que ver que os números aqui, estão bem pequenininhos, hein? R$21.000, R$35.000, além dos prejuízos aqui, né? Então, torcemos aí pela recuperação, mas tem muito caminho, muito trabalho pela frente. PVP, 0,45, valor patrimonial por ação, R$3,73, ou seja, estamos pagando aqui, ó, R$1,68 por uma ação que vale R$3,73, de acordo com o valor patrimonial por ação, está com desconto de 55%. Então, aqui é importante fazer a análise aí, observar o cenário todo, né? Ainda está bem desafiador, apesar de leve progresso ali, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 35,8%, um retorno aí bom, acima de 15%, porém, novamente, aí, olho, né, de onde é que está vindo o lucro aí, para trazer indicadores positivos aí, porque a receita está bem baixinha, hein? Variação aqui, patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, menos R$5.218, capital social realizado, 4T23 para 1T24, bem como o número de ações aqui, variação positiva, aí aumentou. Valor de mercado 69.436, com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e tem um prejuízo acumulado bem grande aqui, hein? Menos R$1.988.000. Então, a gente vê aí um certo progresso aqui, só que tem um prejuízo ali também, né? Então, a gente tem que ver o cenário global aí. A alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$142.250, com um resultado operacional aqui, últimos 12 meses negativo, menos R$23.984, um prejuízo operacional acumulado, está em menos R$5,9. Então, tem que ter aí o lucro operacional, né? Primeira coisa, obviamente. E aqui, dívida líquida pelo patrimônio líquido, está em 92,2%, considerando dívida líquida de R$142.250, com um patrimônio líquido de R$154.344. Muito chão pela frente aí, hein? Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$2,14, com base na cotação R$1,68, uma queda de R$0,46, ou menos R$21,5%. Um ano antes valiam R$3,37, uma queda de R$1,69, ou menos R$50,1%. E elas começaram em 2023, valendo R$4,09, e fecharam o ano valendo R$2,26. Uma queda de R$1,83, ou menos R$44,7%. Vamos ver aqui no gráfico, aqui no comecinho de 2024, R$2,14, e aí foi deslizando, né? Mínimas aqui do ano R$1,37, e recentemente aí, lá vem subindo aí com os resultados, parece que o mercado se animou com alguma coisa aí. Porém, novamente, né? Tem muito chão aí, muito trabalho pela frente, hein? Vamos ver mais alguns números aqui então, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8%, de R$21,392, para R$19,672. Prejuízo aqui aumentou 44%, de menos R$10,080, para menos R$14,511. Aqui no 3T23, a receita subiu 28%, para R$25,193, e o prejuízo aumentou 46%, para menos R$21,237. Aqui no 4T23, receita R$20,000, com um lucro de R$98,477. Ok? Novamente aí, dá uma olhadinha no vídeo anterior, caso você queira ver detalhes aí, ok? E aqui já observamos um T24. Muito obrigado por sua atenção, e até a próxima. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Lupatec SA, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar pela DRE, resumida, 2023 contra 2022. depois alguns indicadores, e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 21,9%, passou de R$110,390, para R$86,269, uma queda de R$24,121. Os custos reduziram 22,4%, de R$85,143, para R$66,092, uma queda nos custos de R$19,051, com isso, o resultado bruto passou de R$25,247, para R$20,177, uma queda de R$5,000, ou menos 20,1%. Despesas vendas gerais administrativas aumentaram 1,9%, de R$37,748, para R$38,468, um aumento de menos R$720,000. Outras despesas ou receitas operacionais aqui, saldo no caso, despesas, passaram de R$46,687, para R$12,000, um recuo de R$34,624, ou menos 74,2%. Resultado operacional aqui, no caso, um prejuízo operacional, reduziu 48,7%, de menos R$59,188, para menos R$30,354, uma queda de R$28,834, então aqui, estamos vendo o prejuízo operacional reduzindo, uma variação aqui positiva, em função da redução, porém, a empresa está encolhendo, a receita aqui também está encolhendo. E o resultado financeiro líquido aqui, em 2022, foi negativo, menos R$10,297, e aqui em 2023, R$83,615, receitas financeiras, variação de R$93,912. Então aqui é importante observar que, o resultado antes dos tributos, fechou aqui, positivo em 2023, R$53,261, um lucro contra aqui, um resultado negativo em 2022, menos R$69,485, em função de um resultado financeiro líquido positivo aqui, ok? E consequentemente aí, fechou aqui com o lucro aqui, atribuído ao sócio, R$52,649 em 2023, em função de um resultado financeiro líquido positivo. Então este lucro não veio das atividades operacionais da empresa aqui, prejuízo operacional, mesmo porque a receita está caindo aqui também. Então, é importante observar estes detalhes, para saber de onde que o lucro está vindo, ok? Vendo aqui, no relatório da empresa, variação cambial líquida aqui, vamos ver aqui, 4T23, R$11,517, ok? O que beneficiou aqui bastante, 2023, resultado financeiro líquido total aqui, R$83,615, ok? Positivo aí. Então, adicionando imposto de renda e contribuição social, aqui tivemos crédito, 2022, R$124,351, por isso que teve um resultado aqui positivo em 2022, e aqui o que salvou em 2023, foi o resultado financeiro líquido, ok? Então, passou aqui, 2022, de 54.866, para 52.649, uma queda de 4%, embora positivo, porém, novamente, não está vindo do resultado operacional, ok? Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$2,14, com base na cotação R$1,77, uma queda de R$0,37, ou menos 17,3%. Um ano antes, elas valiam R$3,88, com base na cotação R$1,77, uma queda de R$2,11, ou menos 54.4%. Elas começaram em 2023, valendo R$4,09, e fecharam o ano valendo R$2,26, uma queda de R$1,83, ou menos 44.7%. Então, elas acumulam queda de 54.4% de um ano para cá, valor das ações, 2022 para 2023, a receita caiu 21,9%, o resultado bruto recuou 20,1%, o resultado operacional aqui, prejuízo operacional, reduziu 48,7%. E aqui, atribuído aos sócios, já observamos os motivos pelos quais ela fechou com lucro, ok? Então, não está vindo das operações aqui da empresa. vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,28, valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,77, PL últimos 12 meses, 1,38, um PL baixinho aqui, que é ideal, obviamente, porém, um PL muito baixinho aí, também, muito abaixo de 5, é importante ver se a empresa está trazendo resultado operacional, o que não é o caso aqui. Então, ponto de observação, PL baixo, porém, observando o contexto todo aí, não está muito interessante, né? PSR, 0,84, um PSR baixinho também aí, porém, PSR sempre deve ser utilizado com base aí em outros indicadores. E o PVP está baixinho também, 0,46. PVP, abaixo de 1, indica desconto, a ação está com desconto de 54,4%. Estamos pagando R$1,77 por uma ação que vale R$3,88 de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui, positivo, em função aí do lucro líquido que já observamos de onde é que ele veio, né? Com o patrimônio líquido aqui de R$159,563, um retorno bom, excelente, na verdade, acima de 15%, porém, não está vindo das atividades operacionais da empresa, ok? Patrimônio líquido aqui, 3T23 para o 4T23, uma leve variação positiva, capital social realizado também aqui, teve uma variação de R$2,713, número de ações aqui também subiu um pouquinho, e o valor de mercado, R$72,828, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi positivo, aí no trimestre já observamos, R$104,845, e a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$1,980,000, a alavancagem aqui, considerando o dívida líquida de R$125,753, e um patrimônio líquido de R$159,563, está em 78,8%. Vamos ver o gráfico, então, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, já começou o ano saltando ali, né? R$3,88, e saltou aqui no começo do ano, até o final de janeiro, foi lá para os R$7,56, então sempre muito cuidado com estes saltos aí, sempre nos resultados também, porque saltou e caiu aí, corrigiu, sobe rápido, desce rápido aí, se os resultados não estiverem de acordo, e aí foi corrigindo o ano todo, nem a Selic ajudou, nem o raleio de final de ano, então sempre atenção aqui também, mais saltos aqui, bastante expressivos, lá nos R$11,12, basicamente ali, então sempre muito cuidado com tudo isso, observando aí um pouco mais, além também, muito cuidado, olho nos números sempre. Vamos ver mais alguns números aqui, então, do 4T22 para um T23, a receita caiu 16,2% de R$25.525 para R$21.392, e o lucro de R$81.689 para um prejuízo de menos R$10.000. Aqui para o 2T23, a receita caiu 8% para R$19.672, e o prejuízo aqui aumentou 44% para menos R$14.511. E aqui para o 3T23, a receita subiu 28,1% para R$25.193, e o prejuízo subiu 46,4% para menos R$21.237. E aqui para o 4T23, a receita caiu 20,6% para R$20.000, e o prejuízo aqui do 3T23 de menos R$21.237, passou para um lucro de R$98.477. Observamos aí as questões do resultado financeiro líquido, impactando bastante aí os números, ok? Vamos ver aqui então, semestres do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 10,1% de R$41.064 para R$45.205, e o prejuízo de menos R$24.591 para R$77.240. Também aí observamos, né? Resultado financeiro líquido impactando os resultados positivos aqui, o lucro, né? Então atenção a estes detalhes aí, ok? Porque o lucro precisa ser operacional antes de tudo. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$54.803 para R$45.205, e o lucro de R$63.604 para R$77.240. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$55.587 para R$41.000, e o prejuízo de menos R$8.738 para R$24.591. Vamos ver os anos aqui então. Sempre importante ver aí um pouquinho do histórico também, né? E observamos que há um bom tempo aí, hein? A empresa vem sofrendo aí dificuldades, né? Receita caindo aí já há bastante tempo. Aqui prejuízos 2017, 2018, 2019, e aqui em 2020 teve um lucro, porém aqui em 2021 prejuízo novamente, né? Observando aí sempre, né? Margens aí extraordinárias, bem nitidamente aí pode não estar vindo, né? Das atividades operacionais da empresa, ainda mais aí com receita bem baixinha aqui, de R$54.586 para 2020, né? Mas aqui 2021 para 2022 a receita subiu 18% de R$93.553 para R$110.390. E aqui o prejuízo de menos R$41.340 para um lucro de R$54.866. Aqui margem 49,7%, 61,1% aqui. Já observamos 2022 para 2023, porém sempre entendendo, né? De onde é que o lucro vem. E aí já observamos de onde é que o lucro vem em 2022 e aqui em 2023 também, né? Obviamente sempre na torcida aí pela recuperação da empresa, porém temos que ver os números de forma aí crítica, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a Lupatec também. Sucesso para todos e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.